E aquele presente que você recebeu no Amigo Oculto, alguma coisa não te agradou? E também quem nunca ganhou uma peça de roupa que não caiu bem no corpo? Logo nos primeiros dias depois das festas natalinas, o setor das lojas que fica mais cheio é o de trocas. E é algo tão corriqueiro que parece ser uma obrigação da loja, não é mesmo? Mas cuidado, nem sempre é assim. Quem explica isso é o advogado especialista em Direito Civil e Direito do Consumidor, Moisés Miranda. Olá Moisés, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco no Jornal Minas. Eu já começo com a seguinte pergunta, está lá na etiqueta, 30 dias, 90 dias para troca, vai depender de cada loja. E o consumidor já está acostumado a guardar aquela etiqueta, a seguir essa orientação. Mas a loja, ela é obrigada a fazer essa troca? Existe essa regra em alguma lei? Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Não, tá? Não existe nenhuma lei que determine que a loja é obrigada a trocar um produto porque o cliente não gostou. Ao contrário do que muita gente pensa. As pessoas acham isso pelo fato de que já é o costume das lojas, é uma cortesia que elas oferecem, de forma a fidelizar seus clientes, mas legalmente elas não estão obrigadas a efetuar essa troca. Pois é Moisés, mas aí então, como você disse, é uma cortesia, né? E o consumidor sabe que tem essa cortesia e tudo foi informado na hora da venda. E se ele chegar lá para trocar e a loja se recusar? Qual que é o procedimento que o consumidor tem que fazer? Olha, Paulo, nesse caso já muda, tá? A partir do momento que a loja oferece, né? Essa cortesia aí para o cliente, ela fica obrigada a cumprir, tá? É um contrato de cumprir vendas, feito de forma verbal, e que as cláusulas devem ser cumpridas. Caso no futuro o cliente volte na loja para trocar a peça e a loja se recusa, ele pode procurar seus direitos, tá? Quando se trata de produtos de valor menor, presente e amigo oculto, eu recomendo que o cliente procure um proponto, faça uma reclamação. Já se tratando de produtos de valor maior, que vai ter, existe mais complexidade, o recomendável é que o consumidor procure um advogado que vai poder lhe auxiliar para resguardar seus direitos. Agora é claro que o consumidor tem que fazer a sua parte, né? Principalmente com relação, Moisés, à condição que ele vai levar aquele produto na loja, né? É, com certeza, Balu. Essa cortesia que existe já em costume, né? Na verdade, é algo que a loja faz com o objetivo de possibilitar que o cliente troque um produto que ele não usou. Por exemplo, no caso de presente. Foi dado presente, a pessoa não gostou de ter um prazo para ir lá e trocar por um produto que vai lhe agradar mais, entendeu? Mas quando a pessoa já usou o produto, tem gente que quer comprar, por exemplo, uma roupa, um sapato, usa e depois quer trocar. Nesse caso, quando a loja constata indício de uso, aí ela já fica Deus obrigada de efetuar essa troca. Perfeito. E só para finalizar rapidinho, a gente está falando de lojas físicas, mas na internet, se você compra pela internet, aí tem regra, tem lei e a coisa muda, não é isso? Com certeza, é isso mesmo, Paulo. Esse daí é o que a gente conhece como o direito de arrependimento, né? O Código de Efeitos do Consumidor prevê lá no artigo 49 que toda compra efetuada fora do estabelecimento comercial, como são as compras pela internet, nesse caso, o cliente tem um prazo de sete dias a partir do recebimento para pedir o cancelamento na compra, tá? Não precisa nem justificar. Inclusive, não tem limite de valor. Hoje em dia, a gente já vê pessoas comprando veículos, motos, carros, online, e não tem limite, tá? Mesmo no caso de veículos, o consumidor é obrigado a cancelar a compra caso o consumidor se solicite no prazo de sete dias. Tá certo, Moisés, muito importante essas dicas e eu te agradeço por participar aqui do Jornal Minas Primeira Edição. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse tipo de programa, né? E desejo a todos aí um magnífico 2022. Pra você também.